11 horas e 16 minutinhos, você sabe que a gente já começa logo o programa trazendo dica, trazendo boa notícia pra você que tá querendo usar seu décimo terceiro, antecipar aí as suas compras de Natal, vou te dar uma dica hein, sexta-feira é dia de Black Friday em todo o comércio de Manaus aí, tá todo mundo anunciando e na Citylar não é diferente, vai ter Black Friday na Citylar, não é isso? o Leandro, o Jorge e o Clemar são os gerentes que estão hoje aqui pra dizer pra gente quais são as novidades nessa sexta-feira de muita promoção, fala aí gente! É isso mesmo Marcia, nós estamos aqui pra dar um recado pra você que tem muitas empresas que vão anunciar Black Friday, mas somente uma empresa vai falar de Black Friday de verdade que é a Citylar, então você não vai acreditar nas ofertas que você vai assistir hoje na mídia com preços muito baixos, somente a Citylar vai fazer isso pra você, então nessa sexta-feira todas as lojas abrirão às 6 horas da manhã com o melhor da oferta pra você, é verdade, nós garantimos pra você o melhor da oferta, então chega cedo, vai dar tumulto, então nós vamos garantir pra você o melhor da oferta na Citylar, não é isso mesmo meu amigo Jorge? Bom dia Marcia, isso mesmo, hoje nós vamos, amanhã nós vamos estar com essa super promoção a partir das 6 horas da manhã, as lojas abertas, e pra você que de repente está sem o dinheiro, está um pouco apertado, não se preocupe, a Citylar vai trabalhar amanhã em 14 parcelas sem juros no cartão Citylar, basta você levar seu documento e você vai tirar seu cartão na hora lá, e vai ter essa super promoção de 14 vezes sem juros com grandes ofertas em vários produtos, vou passar pro meu amigo Viu Clemar aqui que tem grandes promoções também. Bom dia Marcia, olha, aproveitando a promoção do Black Friday Brasil, né, isso é em várias localidades, a Citylar é nova, com grande promoção, aproveite todo o produto da Citylar, tem um custo, preço bem baixo, você pode aproveitar também, correr as 23 lojas em Manaus, e todas elas estão aptas a fazer essa grande promoção, É, o Black Friday Brasil acontece isso, é anual, e hoje nós negociamos totalmente os preços com os melhores preços do Brasil, é isso mesmo Marcia, e tem mais Marcia, eu quero deixar inclusivamente aqui, que qualquer preço anunciado pelo Black Friday do Brasil, a Citylar vai cobrir. Corra, nunca foi tão barato comprar pela Citylar. Então se eu for em qualquer outra loja, que tiver com o preço mais barato, a mesma marca, a mesma modelo, a Citylar cobre? Cobre na hora, a Citylar cobre, nós gerentes garantimos o mesmo preço. Show de bola, agora vocês estão treinadíssimos, hein? Olha, uma boa promoção amanhã, viu? Vou lá atrás do ventilador de torre, que eu tô louco. Pois é, eu tô aqui dizendo que eu tô louca por um ventilador de torre, pra poder botar lá na minha sala. Tem ventilador de torre lá? Tem. Aquele climatizador? Com o preço de Black Friday amanhã, na sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã. Dá o microfone pro Leandro, aqui eu quero ver se tem mesmo. Diz aí Leandro, tem ventilador de torre? Temos e com o preço de Black Friday, mas assim, corre que a partir das 6 horas da manhã e vai dar tumulto, viu? Chegar 5 e meia, vou montar uma barraquinha lá. Lembrando que produtos são limitados, então é por isso que as lojas abrirão às 6 horas da manhã, justamente pra atender até as 7 horas da noite. Quais são as lojas assim, aqui perto do centro, tem uma de loja? Todas as lojas vão ver em 6 horas da manhã. Qual é a tua loja? A minha é da Cidade Nova. Passa pro outro. A minha é do centro, na Eduardo Ribeiro, ao lado da C&A. São José Grande Circular. Ok. Tá show de bola. Obrigada, viu meninos? Boa promoção amanhã. São 11 horas e 20 minutos, aproveitando que a gente tá falando de loja, de centro da cidade. Vamos trazer aí, toda a cidade já tá se programando aí pro Natal, já tá acompanhando aí e esperando ansiosamente que a gente já tá vendo as luzes todas sendo tomadas aí na cidade, né? E ontem começou a programação cultural de Natal no centro da cidade. E a gente vai ver agora aí como é que tá essa programação de fim de ano em toda Manaus aí. Serão pelo menos 30 espetáculos programados. O pessoal que tá de férias com a criançada, quer conhecer aí, quer dar uma passeada, pode aguardar que o que mais vai ter serão espetáculos aí pra poder entreter a família inteira. Coloca na tela aqui, bora ver. Pela primeira vez, Victoria vai assistir a Amazonas Jazz Band. Ela já viu alguns vídeos pela internet e está ansiosa pelo que vai assistir. O som é clássico, né? Já sou música, né? Não sou música, mas assim, acompanho o som que sai no seu ouvido, né? Que eles vêm tranquilos, né? A banda que tem 15 anos é uma das mais prestigiadas no segmento e abre a programação de fim de ano. Nós vamos fazer o espetáculo que hoje vamos apresentar aqui e vamos repetir o Teatro Amazonas no dia 2. Além disso, nós vamos fazer uma apresentação domingo agora às 11 da manhã no Centro Cultural Palácio da Justiça. Aí vai ser estritamente música de Natal. E esse mesmo espetáculo de música de Natal nós vamos representar no Largo de São Sebastião no dia 5 e no dia 9 também no Manauara Shopping. No repertório, músicas conhecidas do público e um toque especial com canções de Natal. O repertório é o mais variado possível, né? Dependendo da ocasião e também do que a gente já fez em festivais, no caso os festivais de jazz, né? A gente chegou a fazer até a nona edição. E recentemente a gente já tocou com a cantora Leila Pinheiro. E a gente vai fazer umas duas aí que a gente fez com ela, Madalena e mais algumas. E em geral o repertório que uma banda de jazz vem tocando, né? Com repertório de jazz, blues. Por conta da crise, o glorioso que era tradição todo dia 25 de dezembro, foi substituído por 30 espetáculos, espalhados em palcos montados no Largo São Sebastião, Teatro Amazonas, Centro Cultural Palácio da Justiça e aqui no Teatro da Instalação. A programação, que segue até o dia 23 de dezembro, tem entrada gratuita. E quem não quer ver um show como esse, né? Um espetáculo como esse, esse é só um, viu? Que o Diego Cativo trouxe pra gente, pra poder mostrar pra você, dar um gostinho pra você de como é que vai ser essa programação da Secretaria de Cultura. E eu tô aqui recebendo nos nossos estúdios a Carla Colares, que é do Market da Secretaria de Cultura, justamente pra trazer essa informação pra gente e dizer pra gente como é que vai ser essa programação. Bom dia, Carla. Bom dia, Márcia. Bom dia, apresentada. Então, demos o primeiro passo ontem, a programação é de... Peraí, rapidinho, Carla. Olha, fui eu que desliguei. A gente tem mania de desligar. Eu desligo o meu microfone, eu desligo o microfone dos entrevistados. É um problema. Começa de novo, bom dia. Olá, Márcia. Bom dia. Bom dia a todos em casa. Então, ontem nós iniciamos a programação da campanha Um Amor de Natal, que vai de 25 de novembro a 25 de dezembro, no Teatro da Instalação com a Amazonas Band. Fizemos também o alto de Natal em Envira, que é o resultado de oficinas que nós estamos levando pro município de Envira desde setembro. A gente está levando oficinas de capacitação. Peraí, rapidinho. Coloca aí a foto de Envira, que eu quero ver se eu enxergo o Juscelio Paiva, que está lá. Ah, que legal. Olha que lindo. Nosso repórter está lá em Envira, deve ter acompanhado. Lindo mesmo, viu, Carla? Muito bonito. Isso é um resultado do trabalho de oficinas de capacitação para professores e alunos de arte de Envira. Isso a gente vai dar continuidade. É uma célula, é um núcleo da nossa escola de arte que nós estamos implantando em Envira. Vai acontecer em outros municípios também? Vai acontecer. Esses cursos de capacitação vão ser oferecidos a outros municípios também. E faz parte da nossa campanha Amor de Natal, o Alto de Natal de Envira, que aconteceu ontem também. Muito show, né? Agora é do dia 25 de novembro até o dia 25 de dezembro, né? É uma super programação e era sobre isso que eu queria falar, que o Ivan até colocou aqui a imagem. Vai ter até um aplicativo, está disponibilizado para ninguém perder um dia de espetáculo. Isso, a programação é muito extensa. Ela vai acontecer no Largo de São Sebastião, nas praças também, não foi falado antes, mas na Praça Jefferson Pérez, no Parque Rio Negro. Nós temos também uma galeria itinerante, uma galeria que leva uma exposição chamada Estação Natividade. Vamos ter programação no Largo ao longo desse... até o dia 23 de dezembro. O Arauto dos Brinquedos, que é um musical que vai acontecer dentro do Teatro Amazônia, com transmissão em telões no Largo de São Sebastião. São 200 artistas... que vai ser no dia 25. Não, ele acontece em nove récitas, de 17 a 23 de dezembro, às 20 horas, durante a semana, no Teatro Amazonas, sábado e domingo no teatro. Sábado, duas sessões, domingo, três sessões. Tudo isso, e toda a programação do Largo, essa de domingo que nós vamos ter, que vai ser o lançamento, a inauguração da nossa árvore de Natal. O Papai Noel vai estar lá, orquestra de violões, 17 horas, já temos atividades lá. Domingo agora, lá no Largo. Domingo, dia 29, 11 horas da manhã, nós temos uma apresentação da Amazonas Band no Palácio da Justiça, logo atrás do Teatro Amazonas. No Largo, às 17, um grupo vocal dos corpos artísticos, e às 18 horas, a orquestra de violões. Papai Noel vai... nós vamos abrir a casa do Papai Noel nesse dia, o presépio dentro da igreja de São Sebastião, e vamos também inaugurar a nossa ornamentação de Natal. Pois é, isso que eu queria falar, que também é domingo, né, Carla? Também é domingo, e esse ano ela vem inovando. São três elementos importantes que nós usamos na nossa ornamentação de Natal. É inovação, arte e sustentabilidade, mas vai ser uma surpresa para quem for lá e ver. Agora, o show Um Amor de Natal tem uma direção super espetacular, eu estou vendo aqui, a adaptação do Jorge Bandeira, a direção artística do Jorge Tadda, né? Takla. Takla, Takla. E ainda a direção do Marcelo de Jesus, quer dizer, muito legal, né? Só gente assim, renomada. É verdade. A gente fez um trabalho muito especial, já estão, assim, ensaios, produção de cenário, figurindo na Central Técnica de Produção, acontecendo a todo vapor. É um espetáculo que é inspirado no texto de Alfredo Fernandes, um dramaturgo amazonense. Teve adaptação de Jorge Bandeira para o Natal, direção musical de Marcelo de Jesus e direção artista de Jorge Takla. Realmente vai ser um espetáculo muito lindo em nove restas que todo o público vai poder. 200 artistas envolvidos, 200 técnicos. 200 técnicos envolvidos. Então, tudo para fazer um sucesso. Isso você pode ter na palma da mão através do nosso aplicativo. Toda essa programação, o aplicativo, está aí a imagem legal. O aplicativo se chama Cultura Amazonas, está em todas as lojas. na Apple Store, no Google Play, no Windows Phone. Para quem quiser baixar, lá você tem acesso à Agenda Cultural, ao Portal da Cultura, a toda a programação da Secretaria de Cultura. Muito show. A gente esqueceu de alguma coisa, Carla? Acho que não. Não se esqueceu, pode procurar no aplicativo que vai encontrar. Está aí, olha. Começa domingo agora, quer dizer, o bando já está fazendo um show, um showzaço, né? E quem estiver em casa com a família toda não pode perder, não. Obrigada, viu, Carla? Obrigada a todos. Em nome do governador José Mello, secretário Roberto Braga, agradeço a todos pela oportunidade. Imagina, o prazer é nosso. Falou de cultura, a gente está aqui é para isso mesmo. Obrigada. Obrigada, Carla. Amaral, bom dia. Bom dia, Marcelo Asmal. O Carlinho estava te chamando ali, viu? Ele estava, era... Tenta de novo aí, só para ver se está certo. Vai. Bom dia, Amaral! Agora sim! Oi! Justificar o trabalho do nosso amigo Carlinhos, que está aqui, você de casa, obrigado pela sua audiência. Quero mandar um alô muito especial a você que nos assiste no Carreiro da Vazia, meu amigo Chico, que está bom, que está preparando o Natal na comunidade de São João. Um abraço, meu amigo Chico, saudade de você a toda a família que está bom também, você que está nos assistindo no Carreiro Castanho, meu amigo Júnior, que está lá no Carreiro Castanho. Alô, Júnior, um abraço especial para você e para a sua família. Enfim, todos vocês que nos assistem na capital e no interior do estado, é sempre bom contar com a sua audiência no programa agora, feito especialmente, com muito carinho. não é exagero para você que está aí do outro lado, nosso telespectador de todos os dias. Meu amigo Carlinhos, você já tomou aquele cafezinho hoje da Dona Maria? Está um espetáculo, né? O café da Dona Maria hoje está sensacionalmente delicioso, delicioso. Fatura para a Dona Maria, mas infelizmente, enquanto a Dona Maria é tratada com carinho aqui por nós, por todos nós e também pela família dela, tem gente que não trata as mulheres com o carinho que elas merecem ou simplesmente com o dever de tratá-las de igual para igual. E no Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, nós vamos trazer uma informação de Parintins que não é nada agradável, nada agradável. Quem vai contar essa história para a gente, direto dos estúdios da TV Parintins, na tela do Agora, é o nosso correspondente, Tadeu de Souza. 11h29, Tadeu. Márcia Amaral, amigos do programa da comunidade, Parintins está triste, está ilutada com mais um homicídio em 2015. Ontem, este cidadão, cuja profissão, segundo ele, é peixeiro, matou com quatro facadas a sua ex-companheira. O nome dele, Amaral, é Jandercide Souza Lopes, ele tem 33 anos e ele matou a companheira, a ex-companheira Ilcilane Marialva de Souza, que tinha 36 anos. O crime abalou os moradores da zona oeste da cidade de Parintins, do bairro de Palmares, na tela do Agora. No Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, a cidade de Parintins registrou o homicídio praticado por Jandercide Souza Lopes, 33 anos. Ele matou com quatro golpes de faca a sua companheira Ilcilane Marialva de Souza, 36 anos, na tarde de ontem, depois de uma discussão por ciúme. O crime aconteceu no bairro de Palmares, na zona leste da cidade. A vítima já havia terminado seu relacionamento com o acusado, depois que o mesmo do início do ano arrancara a dentadas uma parte de sua orelha esquerda. Ilcilane tinha ido à casa do ex-companheiro apanhar uma mala com pertence, quando os dois começaram a discutir. Como começou a briga, Jandercide? Foi por causa de coisa, ciúme que ela estava, aí porque eu estava, as minhas colegas estavam bebendo lá, minha colega me convidou, aí eu fui lá tomar mais duas copas de cerveja, aí ela ficou com ciúme, aí o que foi que girou a briga, confusão. Não foi por causa que eu queria, né, foi por causa dela também, entendeu? Esse foi o motivo, eu não vou falar nada mais. Após praticar o crime, Jandercide fugiu e tentou se esconder numa área conhecida como Castanhal na margem do lago do Macurani. Uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar ao comando do sargento Fernando Júnior foi deslocada para o local para capturar o homicida que tem várias entradas na polícia por roubo e tráfico. Por volta das 18 horas e 30 minutos, ele foi localizado e preso. O delegado de Paritins, Bruno Fraga, afirmou que Jandercide será iniciado por homicídio qualificado e aguardará no presídio a decisão da Justiça. Amanhã nós já vamos ouvir as testemunhas que presenciaram e viram o momento em que ele desferiu algumas facadas nas costas da vítima. Márcia, olha, o detalhe desse episódio é o seguinte, é que a questão de seis meses, este rapaz, nós mostramos aqui no programa da comunidade, ele arrancou adentadas metade da orelha esquerda da então esposa, da então companheira, essa que ele matou ontem, este rapaz aqui que disse na polícia que a profissão dele é peixeiro, ele arrancou adentadas metade da orelha da ex-companheira a questão de seis meses atrás e tentou arrancar a ponta do nariz, também no dente. Ela registrou queixo, ele foi preso e ontem, lamentavelmente, quando ela voltou para apanhar uma bala, a relação terminou com a sua morte. Antes de voltar com você aí no estúdio, Márcia, eu vou informar que está em Parintins um grupo de procuradores da República recolhendo denúncias aqui no município de Parintins, mas isso a gente vai trazer na edição de amanhã. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. O que mais me chamou atenção, Mamaral, nessa informação que o Tadeu traz para a gente aqui, principalmente no depoimento que esse homem acabou dando para o Tadeu ali dentro da delegacia no ato da sua prisão, é que ela morreu por culpa dela. É isso que todos os homens violentos dizem, é isso que todos os homens agressivos e que castigam as mulheres e que devem ser punidos com o rigor da lei, dizem, que na maioria das vezes ela apanha por culpa dela, quer dizer, ele bate e a culpa é dela de estar apanhando. E no caso aqui, de mais essa vítima de violência doméstica, porque apesar dela ser ex-mulher, foi uma violência doméstica, porque havia um relacionamento entre os dois envolvidos aí, que coabitavam e tudo, e por mais de ter sido separado, configura ainda dentro da lei Maria da Penha, ele diz aqui que a culpa é dela, ela morreu por culpa dela. É um absurdo a gente trazer ainda isso, a gente vê tantas campanhas, todo o rigor da lei, o feminicídio que está aí também para poder punir com rigor essas pessoas que matam as mulheres por causa da situação delas, de mulheres, e a gente vê aí mais uma vez um desses homens violentos, agressivos, arrancou, arrancou a orelha dela adentadas. Então a gente dá uma notícia dessa triste, a gente espera que ele fique preso e permaneça preso por um bom tempo, Amaral. Mas será que vai ficar preso? Será que vai ficar preso? Porque antes ele já havia cometido um crime. A minha pergunta é essa, será que vai permanecer realmente na cadeia? Porque o que ele cometeu agora é um crime hediondo, mas antes ele já havia agido com violência, foi preso enquadrado na lei Maria da Penha, foi solto, e no momento em que ganhou a liberdade, foi lá e tirou a vida da ex-mulher. Foi o que aconteceu. E essa cena, essa história, infelizmente, se repete em várias famílias diferentes por todo o país, de homens que estão, parecem estar acima da lei e que continuam matando mulheres, agredindo mulheres como se nada acontecesse, como se, como bem disse a Márcia Lasmar, fosse, não culpa dele, mas culpa dela. Quero ver se o álibi dele vai se sustentar diante de um juiz. Vamos em frente com o programa da comunidade. São 11 horas e 35 minutos. Vamos falar ao vivo com o repórter comunidade Fred Rocha, que está na zona oeste da capital e traz informações pra gente. Coloca na tela aí, Cristiano. Traz informações pra gente sobre um protesto de mototaxistas em frente à prefeitura de Manaus. Fred tá aí se preparando, organizando ali os equipamentos pra falar com a gente. Prepara aí, Fred, ajeita tudo direitinho enquanto o nosso repórter cinematográfico organiza a câmera. É desse jeito que o Fred vai falar. Pois é, Mara Augusto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o programa agora. Neste momento nós estamos aqui na Avenida Brasil, onde os mototaxistas interditaram aqui em frente à sede da Prefeitura Municipal de Manaus. Mais cedo, eles se reuniram na Avenida do Samba. Eles estão cobrando do prefeito Arthur Neto maior fiscalização para os mototaxistas que estão trafegando aqui na capital de forma clandestina. Isso porque os que estão aqui são os legalizados e também aqueles licitantes que estão à espera da resolução do problema entre a SMTU e também o Ministério Público Estadual. São aquelas pessoas que estão esperando sair da lista para saber se serão ou não legalizados para trabalhar. O fato é que tanto os licitantes quanto os legalizados eles receberam um carteirão que é a identificação deles para que eles possam trabalhar. Eles dizem também que cobraram o curso para que isso fosse necessário e eles estão reclamando que os outros mototaxistas que estão circulando aqui pela cidade às vezes utilizam a roupa de mototaxi para cometer crimes acaba denigrindo a imagem da categoria deles além de que eles também dizem que pagam muitos impostos pagam muitas taxas por serem legalizados enquanto os que estão trafegando de forma irregular não pagam nada disso. Daqui a pouquinho nós vamos voltar mais uma vez ao vivo direto aqui da zona oeste da capital onde nós vamos falar com esses mototaxi só ressaltando que por conta disso o trânsito aqui está bastante complicado na medida que os agentes do Manaus Trânsito estão aqui na área para tentar melhorar o fluxo de veículos aqui na área que neste momento tende a se intensificar porque se trata aí de um horário de pico Mara Augusto daqui a pouco eu volto direto da zona oeste da capital eu volto com você ao estúdio Obrigado Fred Rocha as imagens estão na tela trânsito bastante complicado Avenida Brasil desviando para Avenida Compensa como você percebeu aí uma situação complicada que traz para a gente a equipe do programa da comunidade e nós vamos trazer em detalhes já já são 11 horas 36 minutos por enquanto tem recado tem dica de Márcia Lasmar para você nesse verão diga sim para Lipomax e emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax depois da minha segunda gravidez eu engordei muito e senti bastante dificuldade em emagrecer assistindo um programa de TV conheci Lipomax comecei a tomar o Lipomax comprimidos associado ao Lipomax shake substituí a refeição fiquei muito feliz com o resultado emagreci muito obrigada Lipomax viu aí com Lipomax você emagrece mesmo os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino ajudando na redução do peso já Lipomax Shake substitui até uma refeição e você vê resultados em pouco tempo agora para emagrecer ainda mais rápido associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo e olha só gente o Lipomax Shake vem assim olha em sachê super prático e possui leite desnatado podendo ser preparado em qualquer lugar basta adicionar água a linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem e você já sabe não troque de produto troque de farmácia Amaral é contigo obrigado Marcia Lasmar instantes depois do intervalo você acompanha mais informações sobre o protesto de mototaxistas realizado neste momento na Avenida Brasil em frente à Prefeitura de Manaus as imagens mostram que o trânsito está bastante complicado na área você que pretende utilizar a Avenida Brasil neste momento evite trânsito completamente parado no sentido centro-bairro da Avenida Brasil Manaus Trans aí nas imagens fazendo o desvio para a Avenida Compensa depois do intervalo a gente traz esse e outros detalhes para você obrigado pela audiência 11h40 até já para a Avenida Brasil para a Avenida Brasil para a Avenida Brasil para a Avenida Brasil